Levantem-se, fãs de Harry Potter! Hogwarts está voltando às nossas telas. A notícia foi divulgada recentemente. A HBO anunciou que estava iniciando a produção da série Harry Potter. Não, não será uma nova história. A mesma, os mesmos personagens, mas um programa totalmente novo, composto por sete temporadas, uma para cada livro original. A promessa é a de desvendar as obras literárias com mais detalhes e levar o tempo necessário para mostrar o que os filmes não mostraram. Alguns adoram essa ideia do programa. Outros, não. De qualquer forma, temos uma coleção de histórias do mundo de Harry Potter que os fãs realmente gostariam de ver. Então, vamos lá! A primeira, a dos fundadores da Escola de Magia e Bruxaria, poderia ser um spin-off incrível. Sabemos que Godric Gryffindor, Helga Hufflepuff, Rovina Ravenclaw e Salazar Slytherin foram os fundadores, mas não sabemos muito mais do que isso. Como? Por quê? Quem eram eles? Como viviam? O que aconteceu? Muitas perguntas, mas nenhuma resposta. Vale a pena assistir. Qual é o grupo de estudantes mais icônico do mundo mágico? Com certeza, os marotas. James Potter, Sirius Black, Rimos Lupin e Peter Pettigrew devem ter se divertido muito na escola, e gostaríamos de poder dar uma olhada em seus dias de escola. O mapa do maroto pode ser a invenção mais famosa deles, mas aposto que não é a única. Você sabe como, em Guerra nas Estrelas, temos uma história completa sobre Darth Vader? Seria tão bom ter algo semelhante estrelando aquele que não deve ser nomeado. Brincadeira. Eu posso dizer. Voldemort. Ou Tom Riddle, para ser mais preciso. Sua infância e experiências no orfanato, mais os seus dias de escola. E é claro, poderíamos nos aprofundar em cada um dos eventos que o levaram a se tornar o Senhor das Trevas sem nariz. Isso poderia ser um ótimo thriller psicológico sombrio, não acha? E é claro, outras escolas. Já ouvimos falar da francesa, da búlgara, e o filme Animais Fantásticos nos apresentou a americana, mas há um mundo muito grande lá fora. Afinal, pode haver um programa completo para cada escola em cada país, com novos personagens e histórias incríveis. Elas poderiam ter tido uma história mágica totalmente diferente, e eu quero conhecer tudo isso. Mas até agora, um remake. Todos os rostos são novos, mas há rumores de que poderemos ver um familiar. Tom Felton. O ator que interpretou o Draco Malfoy, pode retornar na próxima série no papel de adivinhe quem? O próprio Lucius Malfoy. A propósito, eles também revelarão seu processo ultra-secreto de tomada de decisões para coisas importantes. É assim. Uni, Duni, Hermione, T. Pegue um dobe pelo dedo do pé. Se ele gritar, dê a ele uma meia e ele irá embora. Fim.